Fica louco! De puxar ele com as facas na mão lá dentro lá, o que? Ele ia morrer, eu abri todo e vi ele com as facas na mão e fiquei... Vem, vem, vem! Ele ia morrer, vem! Por que ele não se joga dentro do carro de novo? É morrer, ele se mata! Ele não quer se matar não, se ele quiser ele... Ele vai voltar assim...